E o governador em exercício, Ranolfo Vieira Júnior, protocolou hoje na Assembleia Legislativa o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2020. A peça mantém os valores do orçamento de 2019, com reajuste zero em todos os investimentos do Estado. A meta é manter as despesas sob controle para buscar o ajuste fiscal. Mais cedo, o projeto já tinha sido entregue aos representantes dos demais poderes do Estado. Transcorreu dentro da mais absoluta normalidade, é claro que os poderes buscam o reajustamento mínimo, isso foi considerado por eles, enfim. Mas agora a LDO está na Assembleia Legislativa e aqui é o local, é o palco adequado para que se faça a discussão a respeito do que contém na lei de diretrizes orçamentárias. A LDO prevê um déficit orçamentário para 2020 que supera os 4 bilhões e 300 milhões de reais. A opção do governo foi apresentar um orçamento que prevê o desequilíbrio, mas considerado realista. A gente está encaminhando um orçamento que ele não tem. Receitas extraordinárias, que não se realizam, são somente aquelas receitas que realmente têm uma probabilidade de serem realizadas, e também uma meta de crescimento zero. O limite de expansão zero é para tesouro. Outras fontes, como o SUS, como o salário e educação, fontes que têm condições de serem realizadas, que têm um aumento, isso não tem nenhum problema. Então, provavelmente, o orçamento vai ser executado a maior. Mas o que a gente busca como meta é fazer a menor expansão possível. Quanto às reposições salariais, a LDO não prevê aumento, mas garante direitos. A gente tem um arranjo institucional que vai ser respeitado. Então, não está em nenhum momento escrito na LDO que não serão pagos direitos. Direitos serão pagos, mas isso custa. Isso custa em outras áreas. Terão que ser feitos ajustes e redução de outras despesas para que isso possa ser pago. Legenda Adriana Zanotto